Oi, bem-vindo ao novo vídeo! Ao longo dos anos, houve muitas invenções que ainda usamos hoje. Pense no telefone, no computador, na lâmpada, no carro e assim por diante. Todos os anos, surgem mais e mais novas invenções. Hoje vamos mostrar 10 invenções que vão mudar o mundo. Você é novo deste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 Em 2017, uma empresa israelense chamada Sologic mostrou pela primeira vez seu E-Tree na cidade francesa de Nevers. A árvore solar converteria a luz solar e então geraria eletricidade. A ideia do projeto é promover a energia solar e ser inspirado na Cássia, que pode ser vista no Cerrado Africano. E-Tree seria instalado em mais de 10 cidades de Israel até 2014, mas hoje em dia também é encontrado em países como França, América e tende a crescer ainda mais. Por exemplo, se você está caminhando silenciosamente e seu telefone precisa ser recarregado, você pode caminhar até esta árvore e ela recarrega sem problemas. Pode sentar-se à sombra enquanto navega na internet e utiliza o acesso Wi-Fi gratuito. E se estiver cansado de uma caminhada ou de um passeio de bicicleta, pode até beber um copo de água. Número 9 Garrafas de água de plástico Esse problema tem crescido nos últimos anos. Apenas nos Estados Unidos, mais de 35 bilhões de garrafas de água de plástico são jogadas fora todos os anos. Aproximadamente 75% acabam em aterros e apenas 25% são reciclados. No entanto, há um grupo de alunos do Skipping Rocks Lab em Londres, Inglaterra, que fizeram bolhas de água comestíveis. Você pode segurar essas bolhas e colocá-las na boca e engolí-las, ou pode mordê-las e beber um pouco de água. Essas bolhas de água são feitas de algas e são biodegradáveis, assim como as frutas. As bolhas de água, também chamadas de urro, podem ser preenchidas com outros líquidos. Eles já arrecadaram mais de 750 mil dólares e esperam que as bolhas de água comestíveis sejam usadas por todos no futuro. Número 8 Procurar uma vaga para estacionar em cidades lotadas pode ser muito frustrante. Muitas pessoas decidem que não vão para a cidade movimentada, porque sentem que não conseguem encontrar um lugar para estacionar o carro. Outras pessoas que jogam de qualquer maneira perdem horas de seu tempo para encontrar uma vaga de estacionamento grátis. A próxima empresa, chamada Park Eagle, encontrou uma solução inteligente para isso. Eles criaram sensores de estacionamento e criaram um aplicativo que informa quando há uma vaga de estacionamento gratuita. Os sensores enviam as informações para o aplicativo em tempo real, para que você saiba onde e quando há vagas disponíveis. Desta forma, você não precisa perder horas procurando um lugar e não perde seu tempo e também reduz as emissões totais de CO2 do seu carro. Número 7 Se você gosta de correr ao ar livre ou na academia em uma esteira, a seguinte invenção é para você. Esta é o Water Walker, uma esteira futurística na água que pode ajudá-lo a entrar no ritmo. A Water Walker garante que você não force seus músculos e articulações. Com esta ferramenta tecnológica, você pode queimar ainda mais calorias do que o normal. Como você deve saber, seu corpo ficará pesado quando você andar na água. Graças a esta combinação, obterá um bom treino cardiovascular e ajudará a aumentar a sua resistência mais rapidamente, sem exigir muito esforço do seu corpo. Infelizmente, essa coisa é muito cara no momento. Por cerca de 80 mil dólares, você pode comprá-la. Infelizmente, no momento, ela está disponível apenas para os fanáticos por fitness ricos. Número 6 Se você quer se tornar um policial, sem dúvida se encontrará em situações que podem ser perigosas. Imagine que você vê alguém em alta velocidade e quer colocá-lo de lado. Este é um momento em que você tem que sair do carro e não tem ideia do que pode acontecer. Um homem da Califórnia teve uma ideia sobre isso. Ele construiu um robô que torna a comunicação com alguém que infringe a lei muito mais segura. O robô é preso ao carro da polícia e segue em direção à janela do motorista. É equipado com uma câmera e um microfone, que permite ao policial se comunicar com o motorista. O robô pode possivelmente imprimir uma multa e, se o motorista tiver a intenção de ir embora, o robô também pode desenrolar tapetes de pregos. Desta forma, situações perigosas podem ser evitadas. Número 5 Você sabia que mais de 780 milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável? Isso é cerca de 11% da população mundial. Durante anos, as pessoas vêm tentando encontrar maneiras de ajudar as pessoas em países pobres com isso. Porque não tem escolha, a não ser beber água suja. Isso pode ser muito perigoso, pois contém parasitas e bactérias que podem causar doenças graves. Uma empresa suíça chamada Westergaard Frandsen teve uma solução para isso e criou o LifeStraw. Essa invenção é muito importante e salvará milhões de vidas. É basicamente um simples canudo com filtro, que remove 99,9% dos vírus, parasitas e bactérias, para que se torne água limpa. Esta invenção garantiu que as pessoas de países em desenvolvimento possam agora obter água limpa de rios e lagos sujos. Você pode comprar o LifeStraw em qualquer lugar. Se você é, por exemplo, um aventureiro, então isso é definitivamente algo que você deseja ter com você. Número 4 Se você é mulher e gosta de usar salto de vez em quando, provavelmente achará a seguinte invenção muito útil. Infelizmente, não consegui descobrir de quem é essa ideia. Mas esses ajudantes de salto, como são chamados, devem, de acordo com muitas mulheres, ser instalados em todos os lugares. Existe até uma história que circula sobre uma mulher que ficou presa em uma grade com seus saltos altos. Ela finalmente decidiu levar toda a grade para casa porque não queria deixar seus lindos saltos para trás. Portanto, várias cidades ao redor do mundo instalaram essas pegadas de aço para que você não fique preso em seus calcanhares. Definitivamente útil, porque você ficará surpreso com quantas dessas grades realmente existem. É definitivamente uma invenção que toda cidade deveria ter. Número 3 A tecnologia está indo muito rápido e eu mesmo estou muito curioso para ver como será o futuro. Hoje em dia, os robôs estão sendo usados com cada vez mais frequência. Os robôs ajudam cada vez mais em centros de distribuição, hospitais, militares. E por isso, veremos veículos automotores usados para entrega em domicílio. Uma empresa italiana chamada Enovia construiu um veículo robô elétrico que pode trafegar automaticamente pela cidade usando um mapa digital. O veículo tem velocidade de 80 km por hora e pode ser controlado por meio de um aplicativo no seu celular. O veículo possui sensores e câmeras em todos os lugares para que possa detectar tudo em sua vizinhança e chegar com sucesso ao seu destino. Depois de chegar, ele usa o reconhecimento facial para entregar o pacote à pessoa certa. Um dos locais onde o veículo está sendo testado agora é no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Número 2 A contaminação por plástico continua sendo um dos maiores problemas em todo o mundo. Não afeta apenas a natureza, mas também a vida selvagem. No entanto, a cidade australiana de Kewinana foi notícia quando encontraram uma solução para este problema. Em março de 2018, eles instalaram um sistema de filtro ao redor dos canos de esgoto. Na verdade, é bem simples. As redes utilizadas removeram mais de 370 quilos de lixo. Caso contrário, isso teria acabado nos lagos ou rios próximos. Essa solução é tão clara que todo mundo falava sobre ela nas redes sociais. Teria custado até 20 mil dólares para a cidade, mas muitos locais acreditam que vale a pena. Também inspirou outras cidades no redor do mundo a experimentar essa ideia eficaz. Número 1 Se você está planejando sair para uma caminhada nas selvas da África e da América do Sul, há uma boa chance de você encontrar mosquitos. Você pode não acreditar, mas o mosquito é o animal mais mortal do mundo. Estima-se que mais de um milhão de pessoas morrem por causa disso a cada ano. A razão para isso é quando o mosquito é portador da malária, um parasita que infecta o mosquito e o deixa muito doente. Várias pessoas da University of Olfactor Laboratories, na Califórnia, desenvolveram um tipo de gesso que o torna invisível para os mosquitos. Depois de usar este adesivo especial, você ficará invisível por 48 horas e não será incomodado por esses mosquitos zumbindo. Este adesivo mede 4 por 4 centímetros e pode ser aplicado na roupa, mas também em bolsas ou outras coisas. Desde então, muitos emplastros como esse foram enviados para países em desenvolvimento. Qual você achou que foi a melhor invenção da lista? Me conta nos comentários! Se você gostou do vídeo, dá um like! Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho